Fala meu povo, Paulo Ricardo para mais um vídeo hoje na região central de São Paulo, estou aqui no Canindé. Há muito tempo, na verdade desde o começo do canal, vocês me pedem aí para fazer um vídeo de atacadiça de produtos de pesca. E até então eu não tinha encontrado uma loja grande, completa, com preços aí de atacado desse segmento. Hoje eu vim mostrar a Semic aqui no Canindé, que trabalha com esse tipo de produto no atacado. E nesse vídeo eu vou tentar mostrar um pouquinho de tudo para vocês. Então, bora lá para o vídeo. Essa aqui é a Avenida Voltier, que eu estou na parte do Canindé, aqui no centro de São Paulo. E a loja Semic número 707, aqui na Voltier, tá? Mas na descrição do vídeo eu vou deixar o endereço e o contato da loja para vocês. Aqui é tudo marca própria deles. Eles vendem também em varejo, mas nesse vídeo eu vou mostrar o preço de atacado para vocês aí. E tem algumas opções aí, tá? Você tem a opção no atacado, que é a partir de R$500,00 em compras. No caso aqui, ó, dessa isca, o preço dela vai sair R$9,00, acima de R$500,00. E no super atacado da loja, que é acima de R$5.000,00 ou caixa fechada, já cai para R$6,00 o preço, tá? Então, o preço desse vídeo vai ser de atacado, tá? Mas você tem a opção de comprar varejo também. Bom, essa parte aqui são aquelas varas telescópicas que falam. Aqui ela aumenta de tamanho, tá? Então, essa mesma aqui, ó, ela fica com R$2,10,00. E aí, cada vara tem um tipo de material. Então, consulta a loja aí que eles vão explicar direitinho para você, ó. Essa daqui, ó, o atacado dela está R$13,80,00. O preço do atacado aqui é a partir de R$500,00. E se você comprar na caixa, já cai para R$9,00 o preço dela. O preço disso está bom, R$1,80,00. Essa aqui é R$2,10,00, R$14,50,00 no atacado, caixa fechada R$9,60,00. Do lado aqui tem uma outra, ó, que é R$2,40,00, R$17,50,00 no atacado, caixa fechada R$11,60,00. Essa parte aqui deles são anzóis. E aí você tem muita opção de tamanho, tá? Acho que tem todos os tamanhos para vender, ó. R$10,00, R$9,00, R$8,00, R$7,00. É uma caixa maior com 10 caixinhas menores. Isso aqui, para você estar vendendo, você pode estar vendendo nessa caixa menor. Vem aproximadamente R$650,00 no total, dentro dessa caixa aqui com 10 caixinhas. Vem R$65,00 em cada caixinha. Preço no atacado, R$66,00. Isso aqui, se você comprar na caixa, naquele valor lá acima de R$5,000, vai para R$45,00, vai sair mais barato ainda, tá? Esse é número. E aqui na frente, você tem um aqui, ó, que vem misturado. Então, são vários números, ó, do 4 ao 15, numa caixinha só. Então, isso aqui você pode também estar vendendo o kitzinho de anzol com um número específico, ou se você quiser misturar, aqui tem a opção, ó, do 4 ao 20, do 4 ao 15, do 4 ao 20, que você vai ter essas opções. Os alicates para estar tirando o anzol da boca do peixe e cortando a linha. Então, eles têm essas duas finalidades aí. Esses alicates, ó, você vai encontrar um pedaço com todos os tamanhos para vender dele. Aí tem cor de cabo diferente, tá? Atacado R$16,00. E na caixa fechada sai R$12,60. A caixa fechada que eu falo é no super atacado lá, viu? Quem quer trabalhar com molinete para vender baratinho, mas isso aqui é uma opção, ó. O preço do atacado dele está R$25,00. E no super atacado, que é de caixa fechada lá, já que é para R$17,00. O preço disso está legal. É só a ponteira para estar colocando na vara, porque isso aqui, como é a pontinha da vara, às vezes pode quebrar ou acontecer alguma coisa, não precisa trocar a vara toda, só pega só a ponteira. O atacado aqui está R$5,00, tá? É a dessa ponteira para a vara de pesca. É para você pegar o peixe, pesar o peixe, pesa até 15 quilos, e para você medir o peixe. Aqui tem uma fitinha, que eu estou segurando a câmera com a outra mão, não consigo mostrar direito para vocês, ó. É um kitzinho para pegar, medir e pesar o peixe, até 15 quilos. Isso aqui é interessante de trabalhar, tá? Atacado R$35,00. E na caixa fechada, no super atacado, já cai para R$25,00 o preço disso. Esse aqui é o estojo, já está colocando as varas de pesca, para ficar organizado, tá? E para ficar fácil de você estar carregando. E aí depende o tamanho, de 70 centímetros, 38, 28 na caixa fechada. Depois para cá, você tem esse outro, que já é de 80, 41, 32 na caixa fechada. E esse daqui, ó, ele tem 1,20m, ó, que é bem grande esse. Esse daqui está R$72,00. E se você comprar no super atacado, lá na caixa fechada, vai para R$57,00. Isso aqui, ó, para o pessoal que pesca em praia, ou até mesmo vai pescar em rio, aí, ó, é para segurar a vara. Ele é de alumínio, com uma pontinha aí fixa, não tem perigo de a vara escapar. Atacado R$12,50. E na caixa fechada, lá no super atacado, R$8,50 o preço. O pessoal da loja estava me explicando que cada tipo de isca tem, ó, para ficar mais acima da água, mais abaixo da água. Você vai encontrar a opção para todo tipo aqui, ó. Essa daqui que eu estou mostrando para vocês, ó, o preço dela está R$10,00, no atacado de R$500,00. E se você pegar na caixa, já cai para R$6,80. E lembra que você tem a opção também de estar comprando no varejo, mas aí já vai ficar bem mais caro. Mas você pode estar comprando varejo também. Dá para você vender na tua loja normal, aí, de utilidades até, ó. Importação própria, marca própria da loja, tá? É um kit completo, molinete, vem com as chumbadinhas ali, ó, vem com linha, vem com a boia completa, tá? Esse daqui, o atacado, está R$51,00. E se você comprar isso na caixa, já cai para R$40,00. Outra coisa bem interessante de trabalhar, ó. Isso aqui é um alarme para quem vai pescar, ó. Você vai colocar a linha de pesca aqui, e aí, quando o peixe puxar, ele vai disparar um alarme sonoro, aí. Atacado R$20,00. Caixa fechada no super atacado lá, R$13,50 o preço dele. Passa agora, para você estar tirando o peixe da água na hora que você pesca ele. E aqui, tem um pedaço aqui que você vai ter opção de modelo e de tamanho, tá? Esse aqui, amarelinho, o preço dele está R$60,00. Na caixa fechada, sai R$51,00. Do lado aqui, tem esse que é bem grande aqui, ó. R$154,00, R$103,00. Na caixa fechada. Aqui já tem um menorzinho, ó. Que é esse aqui, ó. O preço dele, R$26,90 e R$21,60 na caixa fechada. Então, esse espaçagual, é um pedaço aqui que você vai ter opção de tamanho. Inclusive, tem um aqui, ó. Esse modelinho, que o preço dele está R$39,27 na caixa fechada. São essas iscas articuladas. É aquele peixinho que ele fica em zigue-zague, tá? Ó, ele é, ele... Por isso que é articuladinho. Ele faz tipo um joguinho, como se estivesse nadando. Gente, desculpa a mão suja. É que eu estou sem a minha luva. E aqui, não tem jeito. Loja de rua pega muito pó. Então, é de estar pegando nos produtos aqui. Estojinho vem com cinco unidades. Atacado, R$95,00. E na caixa, R$65,00. Sempre na caixa fechada, você vai ter uma opção de preço legal nisso. Para cá, você tem... Ó, todo esse pedaço aqui é isca, ó. Olha isso aqui que diferente. Isca também. Esse aqui já é um outro tipo de isca. Ó, quase que o meu dedo fica preso aqui no anzol. Essa daqui, o atacado deles aqui é R$70,00. E na caixa fechada, já cai para R$55,00. E esse do lado, é um patinho. Esse aqui eu nunca tinha visto, não. Isca também, ó. Esse daqui vem com cinco patinhos na caixa. R$65,00 é o preço do atacado dele. E aqui, ó. Todas essas iscas que eu mostrei para vocês, você encontra ela unitária para vender, ó. Essa aqui é a embalagem unitária. Aqui é marca própria deles, ó. Tudo aqui é marca própria. Aqui está custando R$10,00 o preço do atacado. Então, você pode ter a opção de estar pegando no estojinho. Ou pode estar vindo aqui e estar pegando unitário, tá? Eu não estou vendo o valor para passar para vocês. Mas você encontra essa roupa intermeável aí, para quem vai pescar, ó. Porque ela é inteira. É como se fosse um macacão que você veste. Ela é toda de borracha, aí. E aí, eu estou vendo a opção de cor, aí. Você também vai encontrar isso para vender aqui. Olha essa vara deles aqui, ó. Ela está bem diferente, ó. É isso aqui, ó. O material é fibra também, né? Mas está bem diferente. Essa aqui, o preço dela está bem interessante, viu? Atacado R$50,00 em uma peça. Caixa, R$35,00. Um metro. E aqui do lado tem essa que tem R$2,10, ó. R$55,00 atacado e R$38,00 na caixa. Então, sempre na caixa, você vai ter preço melhor, aí. Eu estava chamando isso de anzol. Mas o pessoal já me falou aqui que isso aqui é garateia. Isso aqui é uma coisa que vende muito, aí, viu? Você encontra também para vender, ó. Preço, no atacado, R$31,00. E na caixa fechada, aquele super atacado, já vai para R$15,00. E isso eu estou vendo vários tamanhos. Aqui também é um pedaço bem grande que você vai ter opção, aí. De tamanhos e preços. Mais uma opção de molinete. E lembra, está no caso do molinete, vocês vão ter que consultar a loja. Para eles falarem direitinho as características para vocês, aí, ó. Esse aqui está custando R$42,00 no atacado. E R$39,00 na caixa. Do lado aqui tem um outro, ó. Molinete também. Esses vêm com a linha, tá? R$40,00 no atacado e R$32,00 na caixa. E olha esse molinete aqui como está bonito. Esse daqui está custando R$80,00 no atacado e R$56,00 na caixa fechada. Um se chama de cesto, né? Para você estar pescando, guardar o peixe dentro, para ele ficar vivo. Outro se chama de, acho que é saborar, se não me engano, o nome. E aqui você tem a opção desse maior e desse menor aí. Esse maior aqui, o preço dele no atacado está R$50,00. E na caixa, naquele super atacado deles, R$35,00. E aqui, ó, é uma armadilha para camarão. Ó, está vendo? Tem esse modelo aqui, que é uma gaiolinha. Esse aqui eu só não estou, o preço está alto, não vou conseguir passar para vocês. E lá em cima, você encontra aquela que é um formato de guarda-chuva. Vocês estão vendo? Vou tentar chegar mais perto para mostrar. Então, armadilha também, tá? Você também vai encontrar para vender aqui. Esse aqui é tipo um milho de... Só que é de silicone, umas bolinhas aqui, que também é isca artificial, tá? Pacotinho no atacado R$8,50. E na caixa fechada, já cai para R$6,00. Eu estou mostrando esse maior, mas aqui do lado tem esse milhinho menor também, ó. Tem esse tamanho, esse tamanho e esse tamanho. Cada um é um preço diferente, tá? Então, você tem essas opções aí de tamanhos e milhos. É o Snap com girador que fala. A gente costuma colocar o anzol aqui nessa pecinha, ó. O preço deles aqui no atacado, tá? R$2,40 o unitário dele. Você vai encontrar até aquele sonar lá para você ver o que tem abaixo do barco, aí quando você estiver pescando. Tem esse modelo aqui. Como está na foto, R$1.500. Depois tem um outro aqui, ó. Esse é portátil, pequenininho, tá? Esse aqui está R$300,00 e R$240,00 na caixa fechada. É um kit com isca. Isso aqui é legal para você estar vendendo, já que são várias iscas, ó. Misturado, ó. No kit vem 10 unidades aqui. O preço da loja é R$60,00 no atacado. E numa caixa fechada cai para R$48,00. E aqui do lado eles têm esse que já vem com 20 unidades, ó. Esse daqui, ó. Que é bastante isca, tá? Preço aqui R$120,00 no atacado. E na caixa já cai para R$98,00. Então, é uma diferença boa de preço aí. O legal é que na entrada da loja você encontra todas as varas de pesca que eu mostrei no estojo lá. Você encontra ela montada. Então, se você for vir aqui e você tiver dúvida de tamanho, como a vara fica, você encontra ela aqui na entrada exposta, montadinha para vocês. Você tem aquela lanterna de LED. Essa aqui você carrega igual ao celular, ó. Aqui na loja aqui está custando R$25,00 no atacado. E na caixa fechada lá no super atacado lá R$17,00. Ela tem a fitinha para estar colocando na cabeça lá e o cabinho para estar pondo ela para carregar. Isso aqui também é uma coisa interessante, principalmente para quem vai pescar à noite. Isca artificial que o pessoal chama de minhoca. E ela lembra uma minhoquinha mesmo, ó. De silicone. Vem com 10, 20, 25 unidades esse estojinho deles aqui. Atacado R$18,00 o preço dela. E aqui tem uma outra, que essa aqui já é diferente, ó. Isso aqui lembra aquele... Uma lulinha, né? Também de silicone, ó. Atacado deles aqui está R$12,00. Esses são aqueles molinetes, dá para você pescar na praia, pescar em mar, né? E lembra que todos eles têm especificações certinhas. O pessoal da loja vai explicar para vocês aí, caso vocês tenham alguma dúvida. Atacado R$255,00. E no super atacado, que é aquele de caixa lá, já cai para R$218,00. Esse aqui você também encontra a cor diferente dele. Olha essa isca aqui, que diferente, ó. É uma isca bem... o formato dela é bem diferente. O atacado deles aqui, R$9,60. E o preço da caixa, R$6,80,00 na caixa fechada. Lembra, tá, gente? Tudo que eu estou mostrando para vocês nesse vídeo, está sujeito a alteração de preço já no dia seguinte. Fica um aviso em todos os vídeos do canal aí. Mas às vezes eu vejo o pessoal fazendo comentário em vídeo lá de um ano, dois anos atrás. Então, vou deixar bem claro para vocês aí que é o preço da data que eu estou fazendo o vídeo desses produtos aqui, tá bom? Todo esse pedaço aqui, ó, são dessas linhas para pesca. E aí você vai ter linha para todo jeito. E cada linha tem um peso de peixe, uns milímetros, tem tudo certinho, ó. Também é tudo importação própria deles, marca própria. Essa daqui mesmo vem com 100 metros aqui, R$9,50 e R$6,50 na caixa. Vai para cá, ó. Você tem essa outra aqui, ó, que é um outro tipo de linha. Essa aqui já vem assim, desse jeito aqui, ó. R$21,00, R$16,00 no atacado deles. Essa aqui já vem com 500 metros. É um pedaço, você vai ter linha de todo jeito. Inclusive, essas aqui que aguentam peso aqui, ó. Essa daqui, ela é de 40 milímetros, aguentam até 37 quilos, vem 100 metros aqui. Preço atacado R$20,00 e na caixa fechada R$15,00. Mostrei essas, mas é um pedaço aqui que você vai ter muita opção de linha aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo de alguma maneira ajude vocês aí. Loja de atacado desse segmento não é tão fácil de encontrar. São poucas lojas, atacado de verdade, tá? Então, eu vim mostrar a Semic para vocês aí. Fiquem todos com Deus. Não esquece aí de deixar o like no vídeo. E se você não for inscrito no canal, se inscreva aí. Toda semana eu posto vídeo de algum comércio. Da 25 de março e dessa região central de São Paulo. Então, toda semana tem conteúdo novo para vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo aí.